Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal, ó, mais uma vez aqui com o meu filhote Enzo. Fla, mais um vídeo chegando e hoje o bicho vai pegar, hein? Convidados especiais aqui e revanche, né? Tem uma revanche que você e o Enzo não fizeram parte disso, mas vocês sabem da história. Filhote, contratei você e o Fla pra essa revanche. O primeiro desafio meu aí que vai ser um contra, né? Isso. Nosso primeiro vídeo foi mais ensinando o Cris. Agora, então, vou mostrar o tanto que eu sou competitivo, o tanto que eu vou agregar pra vocês. Aí, por isso que você tá aqui. Gente, seguinte, volta aí o vídeo da Florida Cup, onde eu e o Gabriel pegamos Jucanalha, Fute Black e Lucaneta. Não vai pegar. Ah! Estamos demais! Estamos demais! Nós tomamos um pau. Essa é a palavra, nós tomamos um pau. Só que, eu não esqueço, né? Então, eu já peguei o Lucaneta e eu tô pegando aos pouquinhos eles. Então, eu queria convidar aqui com muita raiva, porém, eu quero sair daqui feliz. Jucanalha e Fute Black, sejam muito bem-vindos. E aí, meninozinhos, YouTube? Vai embora. Vai embora. Vai embora que ela de São Bernardo, foi pra Praia Grande, lá pra Estorcava. Boa, Cigana. O que que acontece, gente? Eu tô tentando gravar com eles faz meses. E nunca dá, tá doente, não sei o quê. Meteram o Miguel de todos os jeitos. O Lucaneta não conseguiu fugir. Peguei ele com o Ginga. Agora, os dois estão aqui. Você tem que segurar a vitória, né, pai? Meu amigo. Segurar a vitória, né? Tipo, assim, dependência da minha opinião, esse desafio ia ser em 2022. Porque você ia ter que amargar essa derrota por muito tempo. Mas chegou o grande dia, né? Sabe por quê? A verdade é que quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Por isso que eu apanhei no meu pai 24 de 25 de dezembro de 1993, das 6h, 26h30. Se tem uma coisa que eu lembro é dessa vitória em cima do Falcão. Que eu falo, cara, o que que aconteceu comigo nesse dia? Eu acertei tudo e hoje eu vou acertar tudo de novo. Preparado para o desafio de hoje é o seguinte, Falcão. Até malhei. Você vai respeitar, mas... Vou respeitar, mas eu vou me impor. E você já deixa o seu like, se inscreve no canal do Rei, porque é o seguinte. Esse vídeo pode gravar e guardar porque vai ser top! E quem vocês trouxeram de goleiro aí pra vocês? Respeita que mais um menino meu dá a minha quebrada. Catuaba, senhoras e senhores. Cadê o Catuaba, moleque? É só Catuaba. Boa, moleque. Catuaba, bem-vindo ao canal pela primeira vez. Primeira de muitas. É um poste que anda, meu goleiro. Deixando claro, na Florida Cup eu não tinha os meus reforços e eles não tinham o goleiro deles. Então hoje tá aqui equilibradinho, dois contra dois. E os goleiros, o problema é que se eu perder, a gente tem chance de gravar até 2025? Vou respeitar, mas vou me impor. E vou te dar oportunidade, se você perder, pode colocar até em tela preta, slow motion, deixa eu mostrar essa frase aqui, ó. Vai ter que me aguentar até o ano que vem. De hoje, pode contar um ano. A gente não grava antes não. Não tem essa opção, não tem essa opção. É confiança. Pai e filho junto é muito forte. Aê, moleque. Ainda mais tu não põe o falcão. Ainda mais tu não põe o falcão. Viu? Ainda mais tu não põe o falcão. Pai e filho junto. Marca nova no canal. Então o universo tá conspirando a seu favor, é isso? Com certeza. Ainda mais olha que não põe. Mas, Juca, aproveitando aqui que a gente tá aqui pra essa galera que tá nos acompanhando, você sabe que eu quero te pegar na sinuca, né? Sim, sim. Nós temos um encontro marcado que você também está fugindo de mim há três anos. Desculpa, Alessandro, mas pra um cara que venceu o Baianinho de Mauá, você será mais uma vítima para o Jucanalha. Vamos fazer essa? Vamos. Esse ano? Esse ano. Jura? No seu tempo, uma rodada na sua mesa. Você sabe que eu vou respeitar, mas eu vou me impor. Ele tem o nome dele na mesa. Juca, é o seguinte, o Fute Black, Catuaba, o que a gente vai fazer? Um circuitinho de finalização, parecido com o que a gente fez lá, embora lá era um campo. Nós vamos usar aquela de jogar por cima e finalizar, como o gol é maior, nós vamos colocar uma margem para os goleiros também, né? Porque aqui o gol é maior do que os outros campos que a gente grava. E depois nós vamos pensar em mais um terceiro pra gente finalizar, que a gente vai pensar juntos. Cada um vai chutar três bolas, normal de cada desafio. Quem fizer mais gols, obviamente, ganha, que eu espero que seja pai e filho. Ou seja, galera, já deixa o seu like, já comenta aqui o que você vai achar desse vídeo, o que você está achando, porque olha esse rostinho lindo. Hã? Olha esse rostinho maravilhoso. Feliz, dando risada, sorrindo. Mas ele está muito feliz. Ele está muito feliz. Eu estou falando de um cara mais bonito e você entra no meio da conversa, cara? Eu tenho certeza que o último desafio, vocês escutaram, eu falaram assim, não, o último desafio é gente bola na hora. Você já sabe que nesse momento é que Falcão vai virar o jogo. Manipular. Vamos lá. Fla, Catuaba a primeira vez no canal. Catuaba, goleiraço, tem acompanhado o time no canal. Espero que chegue perdendo, né? Está mais ansioso do que Paz São Paulo. Ei, ei. Congela. Congela. Calma, 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 calma. Você sabe que quem ganha de mim a primeira vez, não volta no canal. É, não volta mais. Então está aí dada a dica, não é nenhum tipo de pressão. E não é nenhuma pressão, mas se perder para o Falcão, não grava mais. Não é para você me superar hoje, é para superar ele. Ei, cheguei no bagulho. Porra de Deus, quero ver o Nuno jogar. Eu quero ver o Nuno jogar. Ei, sou o Thiago Ventura, estou aqui também. Você vai entrar nesse? Eu vou entrar no doce. Não tenho essa. Muda as regras, Falcão. Ah, vou perdendo os caras gravando. Vai, vai, eu estou jogando. Vai, vai. Oi, gente. Como o Ventura chegou para reforçar, os caras chamaram o Ventura. E do nada ele apareceu aqui reforçando o time deles. Mas eu também vou ter um reforço. Ventura, vai reforçar os caras então? Vou reforçar os caras. É, os caras na quebrada, Reis. Você acha que vai dar para vocês? Lógico. Você me deu? Como é que não vai dar para vocês? Eu sempre me deu. Como assim, sempre me deu? A fita aqui é o seguinte, Big. Ele está marcando esse desafio aqui porque é uma revanche. Porque eu e o Black amassou ele nos Estados Unidos. É, eu tenho que falar a verdade. Amassou. Amassou. Eu tenho que falar a verdade. E eu gravei. Foi ele, o Black. Eu não sabia que é vezes cinco, hein? Ele, o Black e o Lucaneta. Mas eu gravei. O Lucaneta eu já peguei. Agora chegou a vez dos dois. E eu cheguei. E agora? Vou trazer um convidado, gente. Leandro, vem aqui, Leandro. Estreia do Tevez no Corinthians. Perdeu dois a um, mas ele que fez o gol. Leandro, bem-vindo. Bem demais. Fala um pouquinho onde você jogou. Você começou no Guarani. Fala rapidinho onde você jogou. Eu comecei no interior de São Paulo. Fiz maior parte da minha carreira no exterior. E hoje faço parte da festa do Rei. E agora vou participar do canal também, né, Rei? E já vai tomar uma lapada hoje. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos, então? Vamos, moleque. Mas é a festa mais triste que o Rei vai participar. Quem começa de vocês? De nós? Ou é segredo, é surpresa. Falam, hein? Eu não, vocês que decidem. Então, peraí, então. Agora é o seguinte, você começou bem aquele jogo. Exatamente. Então já vai pra cima. Não vai sair, eu já vou aqui na garantia que eu tô garantido, né? Ele já tá em choque nos seus chutes. Já chegou mostrando pra quem que você veio. Só um minutinho. Sai fora, Leandro. Tô me trocando mais ideia aqui, caralho. Você vem aqui agora pra depois mostrar pra ele. Tá caguetando, né? Então você começa, bingão, e depois eu fecho. Ou você quer fechar. Pronto, pronto. É isso, então vamos aí. Vamos aí, vamos aí. Marcha, marcha! Não posso perder pra esses caras. Pode deixar. Eu tenho um débito, principalmente com o Black, e com o Thiago Ventura também, que eu perdi no pênalti pra ele. Qual é a chance de três cair outro pra ele? Isso que eu tô te dizendo. A gente não pode perder pra esses caras. Eu só peço, pelo amor de Deus, não vai perder. Então eu vou pra dentro? Vamos, vamos pra dentro. Quem bate primeiro é esse segundo. Eu bato primeiro, eu bato primeiro. Eu vou pro último. Deixa eu. Bora! Vai! Bora! Vamos, Black, vamos, Black. Caceta ele! Fora! Não quero saber! Calma, Léo. 1 a 0, 0 a 0. Bem, 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 bem. Vamos em zona. Acerta o gol. Bola! Vai, Enzo, vai, Enzo. Na lua! Fora, né, Jô? Vai, Catuaba! Vai, Catuaba! Joguei muito aqui. Você sabia que o Catuaba pegou o que eu trouxe até os 19, velho? Só pode, não é possível. Todo dia ele bebia um shotzinho. Quem é agora? O Ju Canara, né? O Black chutou à frente desse branquinho aqui, viu? Sem roubar a nós. Então volta! Então volta! Esse é o clima. O clima quando eu tô, o clima quando eu tô é roubo, claro, entendeu? Vacilou aí, te rouba mesmo. Aí, Bingão, manda aquela lá. Bola! Manda aquela que eu... Não, 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 passou, 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 passou. Até onde eu posso jogar? Até aqui! Até aqui, rapaz. Eu só posso chutar até aqui, vida. Entendeu, velho? Entendeu? Tem que ver os limites também. A gente não pode ficar, ah, porra, do jeito que o rei quer. Já ganhou tudo, caralho. Manda com a mão. Quem puder conversar com o Ventura, conversa hoje, que ele não responde no WhatsApp. Vai. Manda longe que eu não tô de moto, não, viu? Tá comprando as coisas sérias. Bola! Vamos, vai! Toma, pai! Nossa senhora, mano! Calma! Essa tia que tem reia, não é só uma brincadeira. Vamos ver. Cara, os caras vieram que vieram, hein, mano? Nossa senhora! Se liga, ali. Bola! O Lee manda bem. Vamos, Catuaba! Nossa! É isso, é isso! Pringo de saqueiros! Não tem problema. Pringo de saqueiros, pai. Não tem problema nenhum. Na moral, acho que a bola ficou surda aqui. O Lee pegou na orelha. Na direitinha pra eu dar-lhe nele, pai. Vou mandar aqui, ó. Na direitinha pra eu dar-lhe nele, pai. Você manda na direitinha pra eu dar-lhe nele, pai. Ó, vai ser tomidade, tomidade, tá? Foi a bola. Golaço. Ai! Nossa, ela subiu. Ela subiu. Eu acho que eu vou fazer uma zero. Eu acho que eu vou fazer uma zero. Catuaba, faz seu nome, Catuaba. Eu acho que agora vai ser mostrada a diferença do bom e do bom, entendeu? O problema é que vocês se acham, né, Falcão? Esqueceu o problema. Catuaba. Catuaba, salve. Vamos antecipar o grito. Ó a aranha. Pode ir? Gelado. Congela. Com vocês, senhoras e senhores, Cato... Aboa! Caraca, que isso, meu menino? Eu puni você, meu menino. Eu puni você, cara. Ele caiu na pressão. Vamos. Desbeita, velho. Despeito, cara. São três séries dessas. Pode ir pra segunda. Falcão, silêncio é um favorito do nervoso. Black, capricha. Imagina que você tá em Orlando. Dá a bola. Lembra que você tava em Orlando. Espera um minutinho. Eu esperei pra você falar. Você lembrou onde você tá? Em Orlando. Onde que você tá, pute Black? Eu tô aqui! Em Orlando, cara. Fala aqui. Foi Orlando! Vamos ser arregaçado, Dona Figa. Mete aquele golaço que só você sabe fazer. Bola! Bola no alto. Bola, Kinko. Força, golaço, golaço, golaço. Uuuuh! Nossa senhora! Vai ser um a zero. Mais um gol do Wenz agora. Se liga. Catuaba, você não vai tomar gol desse menino lindo! Bola! Catuaba! A bola! A bola! Vai ser o melhor goleiro do YouTube com certeza se pá talvez de repente. Maluco! Goleiro de quebradinha, vai passar o quê? Manda, deixa dando. Bola. Vou quebrar e mandar. Abra, abre o placar. Abra, abre o placar! Caralho. Bandeirantes. Ô canal do esporte. Colocou cheio de palha. É um avião nessa bola? Lê! Lê! Se resume em Lê. Se redime em Lê. Se resume em Lê. Se resume não, se redime. Se gostou dessa bola. Os caras vão escrever. Pode vir lá no comentário e colocar. Você se resume. Falei errado, fazer o quê? Na moral, Lê. Chegou o momento que você se resume na vida. Agora é contigo, hein? Se liga, hein? 1, 2, 3 e... Bora! Catuaba! Que isso? Vamos! Perder pra esses caras. Não pode perder pra esses caras. 1 a 0. Contando com o meu chute na próxima, 2 a 0. Então vai. Ai, meu Deus do céu! Bora! Vingou! Nossa! Golaço da porra, cara! O Big é por último pra empatar. Olha a cara dele! Vai lá na cara dele! Vai lá na cara dele! Vai lá na cara dele! Tem meu chute ainda. Eu não te falei? Tem meu chute ainda. O Big é o último. É meu sete copas. Meu valete aqui, ó. Eu quero achar você depois do meu chute. Não foge. Último bate da segunda, hein? 1 a 1. Vamos, Catuaba! Catuaba, deixa eu explicar. Se você segurar esse chute, a rodada tá empatada. Vamos lá! Vamos, Catuaba! Cá! Tu! Opa! Isso! É isso! Parabéns! 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 Parabéns, cara! Vocês dando bela atitude, o cara querendo me agredir. Parabéns! Fala com o cara do seu time aí. Ele sai da favela, mas a favela nunca sai dele. Mas eu não toque nele, cara. Eu conheço ele. Fala pra ele se lembra de mim. Não, não, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí, na moral, vou trocar uma ideia com o meu pessoal aqui. Vou trocar uma ideia com o meu pessoal. Fala pra ele se lembra de mim se eles lembram de mim. Eu tenho o Mundial 55 vezes, Mundial. Aí falou, fala pra ele se ele lembra de mim. Faz eu entender! Pode ir? Vai! Vamos fazer aquela, vamos fazer aquela, vai! Catuaba! Opa! Rebote! Rebote! Vem! Catuaba! 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 Você tá na mente dele! Catuaba! Você tá na mente dele! Você tá na mente dele! Você tá na mente dele! É isso, poxa! Mas você tá muito agressivo comigo. Agressivo porque eu sou agressivo. Terceira série. Terceira série. Última rodada de cada um, certo? Certo. Eu vou fazer, eu vou fazer. Um a um. Bora! Tamos e temos um a um. Um gol para a equipe de Canale, um gol para a equipe de Falcão. Não tô gostando muito não, mas tá legal. Resta o último chute da última rodada, da primeira rodada. Vamos, minha vida toda! Let's Bora! Vai, meu coração fora do peito. A bola subiu! Kikó! Fla Marion! Tomou um golaço! Que isso, Fla! Bem demais, Fla! Bem demais, Fute Black. Aí é mérito do goleiro. Soltar o pé agora. Sem pressão, isso! Sem pressão, isso! Nossa senhora! Não, 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 não dá! Bateu o lateral! Não dá, não dá, não dá! Bateu o lateral! Tá com algum problema com as regras? Não, não, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Foi mal, o cara fazer um papelão desse. Esse lateral parecia o do King, não, meu senhor. Foi mal, foi mal. A gente não falou num tom claro pra você, não? Explica de novo pra esse cara aí. Explica essa linha, não, chapa. Não pode passar da linha, não, chapa. Explica pra ele que a bola, se tiver na Imigrante, você não pode ir até em cheiro, não. Respira aí! Respira aí! Respira aí! Bora! Que isso? Que isso, moleque! É essa bola! É essa bola! É essa bola! É essa bola! Vem, moleque! Dois a um! Ele é bonito, chuta bem, filho do rei. Esse moleque fez o golzinho, pai. Nós estamos ganhando. Fica tranquilo, só um minutinho, só pra mim. Quando ele aquece assim, é foda, mano. Eu fico até preocupado. Tô pronto, mas tô pronto. Onde é que você vê isso no Colégio Adventista? Vem, ó, sabe o que eu tô vendo aqui, ó? A final de 2012, lá no CDM, na Missionária. Todo mundo aqui atrás, ó. Então faz o que você sabe, pai. Deixa com o pai. Vambora! Dá canhote, hein! Só vem! BOLA! Que tal porra! Solta, solta, solta! Ei, ei, ei! Você falou do cara! Você não sabe as regras! Você não sabe as regras! Entendeu? Quem cobra muito de é cobrado também. Viu? Só fala que cá, né? Só que cá. BOLA! Toma, FLA! Toma, FLA! Toma, FLA! Toma, FLA! Catuaba! Só define pro Big matar, pra não ganhar essa rodada. BOLA! Não, 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 não. Eu tô batando pra ele pra lá. Foi boa bola, né? Eu confio em você, vida. A gente veio no Cajis, confio, hein, parça. Ei, sai daí, irmão. Tô falando pra ele que ele sei de ficar lembrando. Conceito, conceito. Fui, fui. BOLA! Ei! É isso! O Catuaba tava nela, o Catuaba tava nela. Só lembrando pra vocês? Ele queitou sapateado de novo, viado. Patei. Só lembrando pra vocês que o Leandro... É o jogador profissional, cara. Peraí, meninão. Eles têm uma ligeira vantagem de ser superior ao nosso time. Aqui, ó. Parou, parou. Vem aqui, time, vem aqui, time. Agora essa... Se você fazer, o seu gol é responsável toda pro rei. No seu gol, eu toquei e vou tocar de novo. Vamos. Ó, deixa eu mandar pra ele. Então manda pra ele. Isso que eu gosto. Gosto quando tem objetivo, entendeu? Principalmente quando é aí eu conto rei. Certo? Ah, eu vou trazer meu filho que os caras ficam com dó dó. É o caralho, rapaz. Vai. Pega aí que ele vai vir pra acontecer de novo. Na direita, né? Na direitinha. Falou? Vai ser do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. Toma outro, pai. Vai ser aqui, ó. Ó, lá vai ficar. Hum, daqui eu pego. Eita aí! Um, dois, três. Mandei. Eita aí! Eita aí! Te... Chama! Ô, o que o rei falou pra você na hora que a bola veio pra você? O que que ele falou? Quando eu bater eu te procuro. Vamos procurar ele? Alô? Oi? Por favor, o rei está? É, agora tá no peito do rei! Fogo! O rei tá aí? Não, peraí. Oi? Se quiser me chamar pra esses baguio sabe que... Não, não, não. Vai, cara. Se quiser me chamar pra esses baguio sabe que essas coisas acontecem. Quer me chamar? Chama os caras que você ganha. Tatuabo, é só defender. Sabe qual que é o problema? É que a gente tá tentando irritar só o rei, só. Aí. Sem pressão, rei. Mas vocês podem irritar? Pai, vocês estão me irritando? Pai? Peraí, deixa eu tirar essa impressão. Peraí. Sem pressão, rei. Vai! 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 Cá! Tu! Opa! Deixa eu perguntar pra ele se ele conhece as regras. Deixa eu perguntar. Isso é nervosismo! Eu já vou comemorar a defesa do Catoaba. Vai! Cá! Tu! Ei! Quer que eu ajude? Aí duas pra trás, três pra trás e entrega o saco. Passa o saco. Três pra trás e entrega o saco. Três pra trás e entrega. É o Rafinha? É o Rafinha o nome dele, Léo? É o Luquinhas. Já vamos preparar a defesa. Quer ver? Senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Esse é o Catoaba! Vamos! Trás a tubaína! Trás a tubaína! Trás a tubaína! E aí, Luquinha? Foi mal, Luquinha? Na moral, eu vou ficar falando não. Bom, gente. Três a dois pra eles. Tá difícil aguentar eles. Primeiro na pressão psicológica. Vem cá, Bingão. Vou pegar a bola, pai. E agora é o seguinte. Rolou. Chega batendo de primeira, antes da marquinha branca que tem aqui. Três séries também. Três a dois pra vocês. São com a cara séria? O que que tá acontecendo? Vocês estão sérios? Eu queria saber se alguém tem uma franela aí. Por quê? Pra limpar o retrovisor, porque eu tô começando a perder você de vista. Calma que começou. Três a dois. Você gostou, Bingão? Começou a ver? Vamos pro choque! Então vamos. Gasolina e marcha. A gente começa agora. Pode ir! É, Caduaba! É, Caduaba! Calpe de vista! É isso mesmo! Agora é isso! Agora é isso! Temos que acertar o gol, velho. Nós não estamos nem acertando o gol. Ô, Bingão! É o Black. Pode chutar até aqui, ó. É o Bingão? Pai, eu não gosto muito do jeito que eu pego na bola. Jeitinho, puta que pariu. O jeito que bate que é foda. O jeito que bate, tá ligado, pai? Aí passa a impressão errada. Eu passo a impressão errada pras pessoas, sendo que é só o jeitinho que bate, entendeu? E aí, polícia na área! Lá vai o Lê! Isso aí! Caduaba! Feio não fazer gol. 4x3! Mano! Não é possível que eu não vou fazer um gol, Black? Agora é o Footback. Eu vou aparecer no vídeo que eu não apareci ainda. Ai! Fla? Isso, Fla! Ô, Bingão, dá licença, Bingão. Oi? No jogo, esse aí nunca errava. É a cabeça do Redão! Pertinho do branco ali. Tá. Vai! Cá! Tu! Vai que dá! Vai no olho, não! Não vai no olho, não! Ele foi no olho! Ele foi no olho! Foi no olho, velho! Não é no olho, é aqui, ó! É aqui! Eu não sou nada perto de quem é as pessoas aqui. Mas essa virada aí, você tá assistindo o meu canal. Porque essa aí, só eu enganei. Eu venho pra dar lá e dou aqui, ó. Mas foi por isso. É óbvio. Olhando no seu canal. E ele foi aqui, ó. Tá vendo meus vídeos? E a bola tava lá, mano. Tá vendo meus vídeos? Quis o destino, senhoras e senhores, que o último chute da minha equipe tivesse nos meus pés, para que juntos possamos passar o desafio. Vem! Que isso? Ixi! É pra criança? Me respeita! Nada! 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 Vamos pra segunda série. 4x4. 4x4. Orra! Touchdown! Você tá batendo assim? Filtdown! 46 jardas! Bolinha perdida vale dois! Vem cá, vem cá. A bola vai vir rolando. Você não vai dar. Dá assim, dá assim, dá assim, ó. Assim, ó. Ela entra! Ela entra! Mas essa bola é força! Querendo por força. Mas bate força achapado. Caraca, que raiva, velho. Bate força achapado. E ele, ele sempre faz a leitura que a gente não vai virar o pé. Ele já vem pra cá. Pode ver que ele rouba pra lá, pra vir pra cá. Quem é agora? Bingão? O Bingão não vai fazer outro gol, velho. Tá, Lê? Puta, pior que dá quieto, pô. Boa fã. Ei, que isso? Que isso? Boa fã! Que isso? Olha onde ele veio! Que isso? Aí a gente fica como de gol. Então tá bom, né? Lê! Acho essa de sair na frente, Lê. Vai! Gera o seno de você aí. Aê! Ai, quero ver! Vai pegar nunca! 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 Ei! 5x4 pra nós. Passamos, mas temos um chute na frente. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai! Meu Deus do céu, Black! Foi assim que o professor ensinou pra você? O professor me ensinou mal, velho. Bingão! Me ensinou mal, velho. Você sabe que ele era treinador dele, né? Eu tô ligado! Então... Me ensinou errado! Eu não aguentei! Quando ele falou isso, eu não aguentei! Ô, Black! Fala que a culpa do professor já era! Só bater no K. K! Tu! Não, gente! Eu bati igual o Enzo, cara! Eu quero um palmo! Ó, dois palmos antes do limite! Aí, Fla! Na moral! Ali, ó! Você pediu aonde, irmão? Você pediu aonde? Você pediu aonde? Você pediu aonde? Na mochicha da rica! Que isso? Na mochicha! Na mochicha! Na mochicha! Na mochicha! Na mochicha! Me manda aqui, na mochicha! Pediu a mochicha da rica que abre mano! Ih, olha aí, Enzo! Essa bola bateu e já deu a mão, porque a turma! Vamos! Serás o melhor goleiro do YouTube com certeza! Boa, moleque! Fica ali, ó! Aí, 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 aí! Não, não tá valendo! Você correu falando, velho! Problema seu! Tava falando ainda! Isso é problema dele! Ele falou porque ele quis! Não mandei chutar! Eu achei que deu ali, entendeu? A bola já veio, eu falei, o quê? Demorou! Não, vê o Falcão! Se ele achar que tá, tá, caralho! Não, lógico! Ele vai falar que tá! Não, não, não! Ele quis chutar falando pra fazer graça! Esse problema não é meu! O problema é de vocês! Entendi, entendi! Vacilamos! O que eu gosto é quando o Falcão tá sério! Entendeu? Quando ele tá sério é porque eu tô presente! Quando ele tá sério! Sério, sério! Quer chutar de novo, migão? Não, é lógico! É o correto! Eu acho que é o correto! Porque a bola veio lá da puta que pariu! Mas o cara é do seu time! Então vai de novo! 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 Que é o melhor do mundo! Isso aí só tem na quebrada! Que é o roubo claro! Você quis fazer graça pra fazer o gol narrando! Mas eu vou te dar esse boi porque você merece! Todo mundo nos comentários agora tá doido! Sabe por quê? Porque eu vou fazer a porra do gol e ele vai se foder! Você vai ver! Toma e dá-lhe! Vai! Capricha! Nossa! É golaço! É golaço! É golaço! Justiça divina! Justiça divina! Ele gritou! Justiça divina! Cabe aqui uma leção! Quem rouba sempre perde! Tá entendendo? Parece que tá longe! Ih! É caixa! Vai pegar nunca! Vem cá! Tá na hora de eu chegar né? Eu acho que tá na hora de você fazer alguma coisa no vídeo! Tá na hora de eu chegar! Eu não fiz nada até agora! Na verdade passou na hora! Passou 40 minutos de você fazer alguma coisa no vídeo! Eu não fiz nada até agora! Mas agora vai sair pai! Eu acho que os cara confiscou o passaporte dele e ele ficou lá! Ai! Golaço! Golaço! Vai se ferrar! Vai se ferrar! Moleque! Moleque! Ali ó! Que isso! Ali ó! Ali ó! A saída! Ô tampa, vai embora aquele ali! Eu não soube pra você! Ô pai, de criança? De criança! De criança! Igual a eles! Encaixa essa bola! É o! Ca! Tu! A! Ah! Você! Ele foi no outro! Vinhão! Ele foi nessa bolinha! Mas era essa aqui! Vinhão! Ele foi nessa Vinhão! Mas era essa! Esse papo de querer frustrar meu goleiro tá... Ó! Nada a ver! Chega aqui meu goleiro! Tá tudo bem meu irmão? Oxi! Temos mais uma... Três rodadas de um bagulho aí! Tá suave! Capricha! Pro pessoal do canal do Falcão! Aprender e conhecer quem é Catuaba! Os senhoras e senhores do 321! Com vocês! Pérolas de Catuaba! Aos passos do rei! Ao som dos tambores! Eis que direi! De representar vocês! Ó rei! Não será hoje! A sua glória! O seu mérito! Mas você veio representar quem irmão? Pelo amor de Cristo! Vocês! Vocês no caso! No caso vocês aí! O Black! O Big! Nós? Eu acho que é só você e o Big só! O Black não veio hoje! Entendi! O Black ficou! O Black ficou! Espera no Catuaba tá? Comenta aí! A gente gosta tanto dele! Só me responde seu amigo! Imagina! Imagina que nós é pirata e aqui é um tesouro! Ó! Tá aqui ó! Aqui é ouro! Daí o Flamarion não toma! Quê? Não toma! Eu acho que você te juta por cima! Ó! Ah não mano! Virei o pé e virei porra! 7x5 gente! Agora o último desafio é! Rolou a bola! Levantou e chutou! Sem tirar o pé de apoio no chão! Então gente! Tirou o pé de apoio no chão! Tem VAR! Tá fora! No caso do Black aqui! Eu posso fazer! Ao invés de rolar! Já posso trazer aqui no pé dele assim não! Só pra dar uma segurança com o nosso chão! Tá time nos prezando Black! Já estamos prezando do cara! O cara já não tá bem! Tu vai pro... Traz com o piso que eu consigo! Black! Vai lá! Não é só porque você tá afundando nós não viado! O que eu balei! Putz! Valendo! Valendo! 7x5! Valendo! Olha se ele vai adiantar! Opa! Escapadinhas! Pegou! Eu gosto disso! Eu gosto disso! Eu abro pra finalizar! Já abri três dos caras! Pra eles correm atrás! Vê o que faz! Entendeu? Ei! Vocês pararam de comemorar! Qual que é? Estamos focados! Tá bom! A primeira coisa que eu vou comemorar vai ser esse aqui! Defesa do Catuaba! Vem naquela tradicional! Catuaba! Boa, Catuaba! Além de mexer o pezinho de apoio! Além de mexer o pezinho, o Catuaba pegou! Deveria ter perdido dois chutes! Eu acho que tinha que voltar! Volta ou não? Não! Não! Não, melhor não! Volta como replay! Não posso falar nada porque se eles pedirem pra mim eu vou deixar porque ele deixou uma minha, entendeu? Nossa! Boa bola! Mas não encaixa uma também, né? Boa! Boa bola! Sete a cinco! Bem devagarzinho! Vem todos para fora! Vai! Vamos! Vamos Catuaba! Vamos Catuaba! Ei, moleque! Era, era, era! É gol do Bingão! Ele que fez Fires! ia falar o grau de dificuldade que ia fazer isso aí mas nunca tinha feito esse chute o bagulho é uma treta 1,2,3 e... Boa bola! Essa bola! É difícil essa? Essa é ótima! Agora parou! Vamos, vamos, Dale! Vamos, Dale! Quanto que tá o jogo? 7,5! Vamos aqui ó! 7,6! Vagabundo 7,6! Porque ele vai errar! 7,7! E a gente começa a jogar! Bora! Golaço! Golaço! Mais! Correpeto, Black, como um ser humano! Ô, não vamos deixar pro nó que vai dar zica, mano. Faz aquela defesa top, irmão. Aqui, ó, sem pressão. Faz aquela defesa top. Abre dois. Vamos, sem pressão. Cares, tu! Isso, moleque! Não, não é que... Isso! Silente, Leon. Vamos deixar no barco? É jeito! Caramba, moleque! Na sequência eu encosto sem empato. Tem mais uma série, essa é a segunda. Ai, ai, ai. Toma, Marion! É isso! Toma, Marion! Toma, Marion! Toma, Marion! Eu acho que ele mexeu o pé de apoio. Que isso? Que isso? Não vem com o papinho, não vem com o papinho. Não vem com o papinho, não vem com o papinho. Vai, vai, vai! Não! Eu não tenho nem de se mexer. Opa! Ei! 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 Ainda bem que não tava filmando. Ainda bem que não tava filmando. Ainda bem que não tava filmando. Não quero nem saber. Eu não posso que o goleiro adiantado. Você viu o que ele fez? Você viu? Você que é do áudio, você viu o que ele fez? Porque aí o contra lá na rua, o cara não acredita. 8x7. Cuidado com ele, ele é ligeiro, ele é traiçoeiro. É agora. Ca... Tu! Ele foi nessa bolinha, agora era essa. Ele foi na bolinha errada. Vigão, 9x7. Você não pode mexer o pé de apoio. Você tá longe. Fica mais pertinho. Ta longe, tá longe. Aí, fica em cima, fica em cima. Não! Aí, aí, aí. Fica de frente pra ele. Fica de frente pra ele. Aí, ó. De frente pra ele. Aí, ó. É nesse pé aqui, Black! É nesse aqui, Black! É nesse aqui, Black! Duas pra trás. Nossa Senhora, gente. Segura na mão de Deus. Deus segura na mão. Não, ele tá voltando porque ele tava querendo voltar, não é? Só vou te mostrar como é que é. É aqui ó. DALÉ! DALÉ! Não, 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 não. O que foi isso? Ele mexeu depois do chute. Depois do chute eu perguntei. Ele mexeu! Vocês viram? Ele tirou! 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 Normal, normal. Viu o filho do Falcão? Por que? Já queria me roubar na tua cara, ele queria me roubar. Olha como que é hoje, né? O filho rouba na frente do pai. Tá louco. E o pai fazendo assim ó. Vem cá filho, vem cá filho. Vem cá que eu vou conversar com ele. Tomou né, Mário? 9 a 8. Filho ó, preciso mais de você nessa hein. Falta a sua e a do Juca e a última série. Certo? Concentra. Catuaba, faz seu nome filho. Faz aquela defesa também. É isso. Ô moleque pra chutar na lua. Não chuta, cabeção. Olha só o Jorge não aguenta mais mandar a bola da lua aqui pra baixo assim ó. É isso, de novo. Calma. 9 a 8. Última rodada. Vocês que começam. Vai meter os três? Não vai meter nenhum. Não, por mim eu paraliso metade do meu rosto. Vai ver se dá. Vai cara. Dá ali, dá ali, dá ali defesa. Tá. Fechou? Ô, é isso. É isso. Tá seguro? Era um teste. Tá seguro? Volta. Vai. Ai, goloço. Não, foi no meio velho. Olê, se você fizer a gente já não perde. Se você fizer a gente não perde mais. Nós não perdemos mais. Opa. Tomou. Tomou, tomou. Vou fazer com que eu pegue e depois a gente garante a vitória. Corta essa da idosa. Não põe não, velho. Não põe nessa mão. Vai, pera aí. Um, dois, três. Cá. Tu. Aba. É o meu goleiro, é o goleiro do Brasil, é o goleiro que vai pra Copa do Mundo. Juga, vamos ver a situação. Se você errar, não tem chance de vitória mais. Vamos nessa linha de raciocínico. Bingão, dá e já sai, porque vai ser lá no ângulo. Vai ser daquele jeito que você sabe. Isso. Pode dar ali? Ih, veio muito longe. Tá bom, tá bom. Mas é que o negócio tá meio descaída, né? É, pô. Nossa. Foi muito devagar essa. Quase não chegou, né, pai? É que você tem que dar e sair. Bingão, concentra. Ó, pé de apoio. Ai, mano. Eu tirei muito. Beleza. Vai. O Enzo vai perder essa pro bem do canal, porque aumenta o vírus, entendeu? É mais tempo e aumenta o vírus. Não, mas... Rapaziada, só vou falar um negócio pra vocês. O Enzo não fez nem um gol até agora. Aí vocês tão me dizendo que agora, no que lelê, no que lelê... Ele vai fazer, ele vai decidir. Porra, não é possível. É jogador de decisão, é jogador grande. Só cresce em decisão, entendeu? Isso, segura isso aí. Dá só um passeio pra trás, Enzo. Segurança. Aí, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu colhi pro goleiro. Caralho, foi muito bom. Só que eu tava... Cantinho, né, pai? Saiu o covenho. Bingão, você vai primeiro, Bingão? Não, vou primeiro. Eu posso. Acontece. Acabou? Tá esperando a minha derrota, né, pai? Ó o que vai acontecer agora. Fala 300. Fala 300! Fala 300! Não é possível. Não, não, não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Goleiro grande cresce em decisão. Sabe por quê? Aqui é poucas, irmão. Que isso, moleque! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu vou chutar. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Eu vou chutar pra ganhar de dois. Dá licença. Dá licença. Aí eu pergunto. O que você vem fazer hoje, Black? Sai que ele tá na campeão aí. Fala, você virou só de você hoje. Cílio. Não. Pega pra fazer aquela defesa bonita, Catu. Ai, filha da mãe! Acabou. Nós pegamos com o chute do Falcão. Mais uma vez! Mais uma vez, vem! Estamos invictos aqui! Ai, que beleza! Peraí, 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 peraí. Dobra a língua, meio metro, coloca na boca e fica tranquilo, irmão. Respira oxigênio no cérebro. É a primeira vez que você ganha de mim, certo? Primeira vez. Então o Falcão, hoje, se vingou do Black. Ah, do Black. E de você? Eu tô indignado. Pode ser uma revanche só eu e você aí, tranquilamente. Certo? Você quer individual? Individual. E você, porque o mano aqui me deixou na voz. Mas comigo ou sem inimigo? Pisa devagar, irmão. Fica tranquilo. E ele, o Catuaba, conta a nós dois. Opa! Vamos fazer um desafio. Você quer uma vingança? Você quer uma revanche? É eu e você. Eu contra o Flávio Marião, você contra o Catuaba. Fica tranquilo. Tá fechado. Então nós vamos fazer. Meu time hoje perdeu, mas perdeu com a cabeça erguilha. Porque você ganhou chutando pra fora. Tá bom, mas... Obrigado, irmão. Rapaziada, mais um vídeo do canal. Ganhamos... 9x8, né? Foi aqui, né, Bingão? 9x8. Bingão, quase não adianta nada. Você perdeu. Não, eu tô ligado. Vou ficar falando que eu fiz quatro gols, não. Fica falando desse bagulho, não. Pode ir embora. Mais um, vamos fazer mais uma? Pra semana que vem? Mais um já, pra dar ali? Tem uma do Bambolê que eu gosto demais. Meu Deus do céu. Mas eu só fecho no bagulho. Eu só fecho no bagulho. Se a gente matar vocês, a gente vai ter que fazer um outro pra ser a... Amiguinho. Acha a blala. Aí, você tem sorte que seu filho tá aí, você vai te falar os bagulhos. Gente, ó. Obrigado. Se inscreve no canal do Falcão. Curte aqui, se você achou esse vídeo da hora. Se você não achou da hora, só comenta aqui, achou da hora. Não tem medo de ficar espalhando coisa negativa, não. E comenta e manda pros seus amigos aí esse vídeo da hora. E fala qual o lance mais bonito, qual a defesa mais bonita, que pra mim foi essa última do Flá Marião. Foi top. E até o próximo vídeo, eu não esqueça. Valeu, Lê. Valeu, Enzo. Valeu, Juca. Valeu, Chute Black. Valeu, Flá. Valeu, Catuaba. Valeu, Bingão.